O grão da varanda, mano, é bizarro, ó, é tudo igual, é tudo igual, esse bombear, mano, olha esse bombear, velho, olha a varanda, não tem como, esse escuro baixo, sobe escuro alto, é a do Dungeons & Dragons do futuro, sejam bem-vindos. CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de uma Butterfly Crimson Web de mais de R$4.000,00 e mais 4 facas ainda não reveladas, além de um item especial, CSGO.net, link na descrição. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash com o cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus, exatamente isso. O que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 pra ganhar os 30% de bônus, e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário pra usuários do cupom no Insane NGG, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do cupom CACHORRO1337. Rapaziada, hoje eu estarei jogando CSGO na versão turca. Como assim? CSGO na versão turca é diferente? Cara, não é muito bem o CSGO, só que o mundo todo tá chamando isso aqui de CSGO da Turquia. Por quê? Dois motivos. Primeiro, até algumas semanas atrás, até alguns dias atrás, só era possível jogar esse game conectando sua internet lá com a internet da Turquia através de um VPN, tá ligado? Então era um jogo que só dava pra jogar na teoria, na Turquia, e lá ele faz muito sucesso, rapaziada, tá jogando muito isso lá. O segundo motivo é que ele copia totalmente o CS. Só que assim, vocês estão acostumados com jogos que copiam o CS e fazem algo ruim, né? Faz algo bem deep web, tá ligado? Bem zoado. Aqui é diferente. Eles têm uma Dust 2 no estilo deles, mas é a Dust 2, assim. Estruturalmente, é a Dust 2 perfeita. Tudo, mano, todas as posições da Dust, todos os spots, tudo, você encontra a Dust disponível aqui no Sabotage, que obviamente não colocou o nome do mapa de Dust, porque aí... Aí, meu amigo, aí a Valve pra derrubar é minutos, minutos. A Valve fala, ó, quero derrubar esse jogo. Eles vão lá e derrubam, é simples. O que é Sabotage? Sabotage é o nome do jogo, estou aqui já na tela inicial, é bizarro. Vamos lá, já criei minha conta, sou lá no 1, e eu tenho... Acabei de ver que eu tenho 7 mil Sabotage Gold. Será que dá pra abrir alguma caixa? Porque, mano, o ícone de inventory deles é igualzinho do CS. Vamos ver o que eu tenho no meu inventário. Nada. Market. Cara, acabei de ver que eu acho que eu consigo abrir uma caixa. Pô, legal, não sabia disso, não. O que que tem nessa caixa de 2.550? Vamos ver. Caramba, lua, uns itens aqui meio aleatórios. Mas vamos comprar? Eu não comprei esse Sabotage Gold não, rapaziada. Eu acho que você baixa o jogo e ganha. Tá, e agora eu abri a caixa, como que eu faço pra abrir? Tem que ir no meu inventário, é isso? Cases. Beleza. Open. É pra isso eu ver uma caramba, bicho? Ah, não. Ok. Não tem problema. Valeu. Ganhei uma WP Safari Mesh. Tem mais grana. Cara, mas calma aí, eu só gastei... Ué, ok. Vamos abrir outra, vai. Comprei outra aqui no inventário. Cases. Vamos abrir isso aqui? Sei nem o que tem dentro, só... É, então não tem esses itens aí. Ó, um item roxo, pelo menos. De uma arma que eu não faço ideia. Quase vai a WP 90 rara. Mas ok, ó. Um item épico. Antes de eu entrar em algum mapa, eu quero mostrar o risco... Risco que eu comi? Baixando essa parada. Você não joga na Steam. Você joga na plataforma da IDC Games. Aqui o site dos caras, ok. Eles têm alguns jogos esquisitos. Tipo, tem o Block, Post, Kimmy to Mine, Sabotage, Kimmy to CS. O problema é o launcher dos caras. Olha esse launcher aqui. Olha, mano. Seu primo de 6 anos faz uma parada dessa. Olha que eu nem tenho um primo de 6 anos. É indíduo. Dá medo. Dá medo, assim. Se algumas que insumerem no meu inventário, eu não sei onde eu vou cobrar. Vamos lá. Vamos jogar. Menu, Play, Claymatch, Normal Game, Quick Play. Vamos de Quick Play, tá ligado? Aqui em Quick Play Settings, eu consigo escolher o mapa. E eu vou mostrar o mapa que na teoria é a Dust. No caso, Galata. Por essa foto, você vai falar, cachorro, o que tem a ver com o Dust? Deixa eu entrar. Deixa eu entrar pra vocês verem. Entramos, rapaziada. Preciso falar nada, né? Aqui já dá pra ver que é o bunker. Consigo comprar? Consigo. Eu quero uma Alp. Sniper, AWM, que é a Alp. Vamos jogar a Seja agora. Opa. Já toma a flick do pai. Que eu sou o falem desse jogo. Mano, eu não vou falar. Eu vou andar e vocês vão comparando. Rapaziada, olha esse fundo. Base TR, fundo. Dá pra pescar meio, exatamente. Mano, isso daqui é bizarro. Já toma aí, Group. O carro. O camper. É tudo muito igual ao CS. Meio aqui, varanda. Que isso? Eu tirei na perna do mano. Mas é tudo muito igual ao CS. Olha a região do escuro alto. Olha essa textura, velho. É bem feito. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar que o jogo é uma cópia barata do CS. Você pode falar, mano, o que você quiser. Mas você não pode falar que isso aqui tá mal feito. Ué? Bora, bora, mano. Aí, a movimentação do pai também. Não pode falar que tá ruim, não. Que bala. O jogo é legalzinho, ó. Eu confesso que o jogo é... É bem legalzinho. Estreifa. Esse daí não dá mais a cara, não. Medroso. Esse é o tal do cagão. A faca parece uma estileto com saque de baioneta, mano. É muito esquisita, velho. Ó, não parece? Saca igual a baioneta, mas mais estileto. O jogo é bom. A mecânica não é tão diferente da do CS. A parte mais difícil é você, mano, equilibrar sua sense. Eu que jogo com a sensibilidade no 2, coloquei no 0.4. Foi o que ficou mais ok pra mim. Então faz a conta. Se você joga com a sensibilidade no 4, coloca no 0.8. Mas é tudo questão de fita. Ixi, perdi a primeira partida. Vou jogar mais uma? Só dá play aqui? Galata de novo. Galera, só joga esse mapa aqui, mano. Só a Dust 2. Galata 2. Vou comprar o jogo de novo, porque a minha arma é prediletada. Eu gosto. Ela tem um bot. Não se dá. Toma, baby. Meu Deus, mano. Pô, essa Glock parece uma SMG. É muito igual ao CS. Olha essa base. Olha essa base. Galera, isso é CSGO. Base TR. Fundo. Ali tem um cara, impressão minha. Tem um cara, olha. Ele é um da varanda. Mano, é bizarro. É tudo igual. É tudo igual. É a Dust 2 do futuro. Sejam bem-vindos. Tem um cara ali no bom. Tomou. Mano, eu tô ficando bom nesse bagulho, tá ligado? Me dá um mês que vai ficar difícil pra vocês. Eu não sei em que servidor eu tô, tá ligado? O meu ping não tá dos piores. Tá com 60 de ping. Não sei se é um servidor de Portugal, tá ligado? Não sei se é um servidor dos Estados Unidos. Mas, assim, tá um ping ok. Toma. E se bombear, mano. Olha esse bombear, velho. Olha a varanda. Não tem como. Eita, pera. Apinei. Apinei. Vai pegar na faca, não! Vai pegar na faca, não, filha, né? Eu vou vingar. Tá aqui, ó. Falei que eu vou vingar, pai. Escuro baixo. Sobe escuro alto. Cara, é bom. É bom. Eu vou confessar aqui. Tô gostando da parada. Vamos testar uma outra arma. Vamos ver a Keota. Quem Keota? Ó a Keotinha. Ó, ó. Ó, já vai começar marotando. Keota! 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 Pelo menos foi bem feito. É aquele velho ditado, né? Se for pra copiar, copia direito. E aqui eles copiaram. Ficou bom, ficou bom. A Keota tem uma mira. Acho que todas as armas têm essa mira secundária, tipo Valorant. Tá ligado? Tipo... Tipo COD. É um diferencial pro CSGO. Mas dá pra jogar com a mira primária também. Sem cabeça. Aqui é outra. Aqui é outra. Ó, será que aqui tem cheatado? Porque caso não tenha cheatado, já é um motivo pra largar o CSGO e vir jogar isso daqui. Ó, vamos ver como que é jogar no carro de AWP. No CS eu jogo muito de AWP no carro, hein, guys? Aqui. Aqui, hein? Aqui não tá bom, não. Rifle AK-47. Arma perfeita pro combate. Por que ela é perfeita? Tap. Deixa eu testar o spray. O bagulho só sobe? É uma... Puxa, uma estrada pra cima. É diferente. Tem que puxar só pra baixo. Essa talvez seja a pior parte aqui do jogo, mano. Porque pra te tomar com um novo spray, ó. É pinante. Ó. Vai pegar na faca não, mano. Meu Deus, que spray. Meu Deus. Tá meio ruim também. Agora parece que piorou. É, mas eu ainda vou ser bom disso daqui. Vocês têm que confiar em mim, que eu ainda vou ser muito bom disso daqui, mano. Tem que melhorar o respaldo. O respaldo tá ruim. Toda hora eu não acho que alguém atrás de mim, velho. Ou eu atrás de alguém. Falei, mano, tu é gay. M1, tem fama. Isso daqui seria uma espécie de algo. Não, algo é isso. Isso é M4? É isso, M4? Tem mais um aqui que eu sei. É, tá com aquele hack. Não é possível. Tá com aquele hack. Tá com aquele hack. Tá com aquele hack. Tá com aquele hack daquele vídeo. Não é possível. Tá com aquele hack. Muito chitado. Tá bom, tá bom. Ó, isso daqui é um scout? Ó, a scoutzinha. Com skin, hein? Os caras tem Dragon Lore pra scout. God, 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 God. Ó. Quer outra, baby? Ó, scout é God, tá? Scout é daorinha. Nossa, ó o spot. Esse spot tem no CS, mano. Igualzinho, cara. Não é só visualmente igual a Dust, tá ligado? Estruturalmente também, rapaziada. Estruturalmente também. Caraca, mano. Matei mais já, ó. 19. Deixa eu ver só agora. Quero ver o spray da M4, mano. Quero ver o spray da M4 e testar algumas outras arminhas. Deixa eu ver o spray da M4 a 4 só pra ver como que é. Cara, que bizarro, mano. Tem que descer e fazer... Olha que negócio. É muito esquisito. Não é tão fácil acostumar, não. Não é tão fácil acostumar. É bem diferente, mano. Sobe muito mais. Muda pouco a direção. Pô, é diferente, mano. Diferente, tá. Só, ó. Toma. Mas é igualzinho, rapaziada. É igualzinho o CSGO. Não tem nem o que falar, mano. Vixi. Ó, ó a Aug. Isso é uma Aug. Tem skin, né? Ou é uma sub? É uma... Nossa. Mano, eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa, bebê. E a skin é God. É a Aug mesmo. Tá prelo. A Aug é... A Aug é forte. A Aug é forte. A Augzinha é God, tá? Ah, não. Eu... Mano, vocês perceberam isso? Eu nasci no meio de 3. Opa! 4! Tinha um escondidinho. Nasci no meio de 4, velho. Hum, boiô. Ah, não. Eu tava com a WM. Tem uma Alp. Porra, não é possível que eu só veja isso agora. Tem uma Alp, velho. Eu sou muito burro. É. Realmente. Ah, não. Pô, que vergonha. Não é possível. Vamos ver se a Alp é melhor que a WM. Ah, meu Deus do céu. Ela parece um pouco menos pesada, cara. Eu não tenho certeza. Pô, dá toma de no scope. Fazer um banizinho. Ó. Escada a meio. Opa! Toma. Uma hora alguém aparece no escuro. Cadê a muda do escuro? Aí, a muda do escuro. Como que essa bala não pega? Eu tô bom. Confia. Mas tá bom. Caraca. Flashbang. Mas eu tô jogando muito tarde. Meu Deus. Tem que ter um respawn roubado pra... Nossa senhora. Não, depois dessa dá pra finalizar, né rapaziada? Depois dessa, pelo amor de Deus. Eu não preciso jogar mais isso não. É, preciso jogar mais não. Depois disso tá suave. Ó, só pra mostrar pra vocês. Eu sei que vocês terão essa curiosidade. Esse é o único mapa... Pelo que eu vi, é o único mapa 100% copiado do CSGO. Como que eu sei? Se a gente vem aqui em dar play e vem pra configurar uma partida rápida, a gente consegue escolher o mapa. Além do Galata, que no caso não é a Dust, tem aí o Kalecol. Angar. Lembra um pouco aquele mapa Baggage. Não sei se vocês estão ligados qual é. Mas não é um mapa muito famoso no CSGO, não. Enfim. Tem Office, que leva o mesmo nome do mapa do CS. Mas, não é o mesmo. Aparentemente não é o mesmo. Port, Ken Vassaray, Fort Boyard e o Agora. O nome do mapa é Agora. Óbvio que eu tô falando pela foto. Talvez entrando aqui, eu... Mano, perceba que é realmente um mapa copiado do CS. Mas é difícil jogar, por exemplo. Se eu tentar jogar isso aqui, não vai ter. Porque a rapaziada só joga o Galata. Que é logo o mapa copiado do CSGO. Por isso que falam que é o CSGO turco. Rapaziada, caso você tenha interesse em jogar, repito, é só baixar o Launcher e DC Games. Já adianto que baixar o Launcher é rapidinho. Baixar o jogo é demorado. Vai umas 3, 4 horas aí pra você baixar o game. Porque... Você baixa de um servidor... Mano, sei lá. Um servidor todo horroroso. O Launcher já diz muito sobre a empresa. Sobre o jogo, não. Eu gosto do jogo. Enfim. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, as pessoas têm que deixar muito like. Eu posso fazer um vídeo aí jogando com os amigos. Tentar fazer um competitivo, né? Porque deve ter esse modo de jogo. Ou posso fazer um abrindo caixa. Não sei se vocês querem. Caso queiram, deixem um like. Um bastante like eu faço. Se você não quer, deixa um like também, que é importante pra mim. Aí é só você não assistir quando eu postar, enfim. Valeu, rapaziada. Só lembrando todos os dias, dois vídeos novos aqui no canal. Então, se você curtiu um conteúdo da hora de CS. Ou algo parecido com CS, como Saboteige. Esse é o canal perfeito pra você, irmão. Então, não deixe de se inscrever. De deixar o like, porque me ajuda muito. E de passar aqui todos os dias, nas 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e o Rio ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal. Eu acho que é 1337. Fá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho